Olá, está começando mais um Curta na TV aqui pela TV Câmara. Hoje a gente vai discutir sobre o Curta e Escuridão, que foi dirigido pelo Mário Finardi e o diretor de fotografia Jefferson Villanova Reis. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Para começar a conversa, eu queria saber de ambos, como que o audiovisual surgiu na vida de vocês? Eu venho da publicidade, da Universidade Federal de Santa Maria. No período que eu estava estudando, eu já estava convicto que eu não queria trabalhar numa agência, eu queria trabalhar numa produtora de audiovisual e por gostar de cinema automaticamente. Então, isso aí fez com que eu trilhasse o caminho do audiovisual. Claro que, pelo lado publicitário, que é, no caso, falando especificamente da Pastel Store, nós somos uma produtora audiovisual focada na publicidade. Mas, como a gente gosta de cinema, apaixonado por cinema, automaticamente a gente acaba escolhendo fazer e criando projetos cinematográficos. A minha história, ela é mais sucinta que a do Mário. Eu trabalhava com informática e música por formação. Acabei caindo no mundo audiovisual de paraquedas. E adorei. Fui buscar formação em campo, esse tipo de coisa. E aí, audiovisual é a minha vida hoje. Então, não tem um tom histórico como o do Mário, até porque é um pouquinho mais novinho. Me chamou de velho. Mas essa é a minha história com audiovisual. Antes de rolar essa parceria entre vocês, vocês conseguem relembrar qual foi a primeira produção? Eu fui em 98, 99. Eu dirigi um curta em Super 8. Como eu sempre gostei muito de filme trash, de filme de terror, o primeiro trabalho, pelo Super 8 possibilitar isso, já foi uma trecheira violenta. Foi direto um filme chamado Sangue, que é um curta em Super 8 de terror. Esse aí foi o meu primeiro trabalho. E aí, fui abrindo espaço. Fui trabalhar, fui ser assistente do Sérgio Assis Brasil, na TV Campus, da universidade. E aí, isso aí me abriu a própria experiência de começar a trabalhar em outras produções, nas produções do Sérgio, nas produções da universidade, que foram dando a base fora da academia, sabe? Claro que é ótimo fazer uma universidade, fazer uma escola, isso aí eu recomendo para todo mundo. Mas na hora do Pega para Capá, comecei lá como assistente de produção, terceiro, carregando só cabo, auxiliar de maquinista e tudo mais. E aí, foi indo. Assistente de direção, fiquei anos sendo assistente de direção, ainda fora de Santa Maria também. E depois de trabalhar tanto tempo para outras pessoas, eu e o Jefferson nos conhecemos em 2012. Acabamos fazendo uma campanha política juntos. Ele gravando e eu, naquele momento, como redator da campanha. E a gente falou, depois que terminou a campanha, cara, a gente já trabalhou para tanta gente, vamos não ganhar dinheiro por nossa conta. A gente vai batalhar por isso aí. E aí, começou em 2013, janeiro de 2013, a gente lançou o primeiro teaserzinho da Pastel. Éramos nós dois e mais duas colegas, a Nata e a Bibi, que eram produtoras da Pastel Store. Tu consegue te relembrar da primeira produção ou...? Eu consigo. Eu comecei, acho que há uns 13 anos atrás. Já posso dizer que faz mais de 10 anos, né? Fazendo VTs com animações para outras emissoras. Também quando a NET, o canal 20 da NET, estava no seu auge analógico, fazendo programas. Aí, passei por programas como Rosa Choque, depois Carpe Diem, depois Rosa Choque, Drops. A gente lançou também um programa de culinária... A gente não, né? Outra sociedade. Outra sociedade, o Brasil à Mesa, também, que fez bastante sucesso na TV, com a Camila Nentes. E entre essas produções também rolou a campanha, que aí eu cheguei em 2012, onde a gente se conheceu e fundamos a Pastel no início de 2013. E como é que foi? Em que momento da vida de vocês? Vocês decidiram trabalhar com audiovisual? Como ganhar pão, assim? Olha, eu acho que como ganhar pão, o cara ainda acredita, né? Eu, assim, tentando ser bem sucinto, eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com alguma área criativa. Quando criança, quando novo, eu sempre fui apaixonado por história em quadrinhos, então eu imaginava que o meu caminho seria história em quadrinhos, depois literatura. E aí sempre gostei muito daquela coisa de videoclipe, música, queria ter banda. Comecei a ir por esse caminho. E aí, no período, na época de fazer vestibular, eu não tinha condições do tipo, ah, vou ir para fora do Estado para fazer uma faculdade de cinema. O mais próximo que eu imaginei, né? Depois do tipo, já tinha tentado fazer direito, não tinha gostado, tinha feito filosofia, achado muito legal, mas não ia aguentar ficar lendo todo o tempo. Aí eu pensei assim, cara, comunicação, jornalismo, não, publicidade. Que aí foi o que eu falei, assim, cara, publicidade, pelo menos, né? Eu vou estar próximo de TV, vou querer ficar envolvido com televisão, criação, assim. Mas desde que eu entrei, já imaginando que eu trabalharia em produtora de vídeo. Então, foi um caminho meio que natural, do tipo, por falta de outras opções, foi uma opção que eu via mais... Mas, tirando-se a Rockstar, né? Mas daí não ia dar dinheiro. Não que cinema dê. Mas foi esse caminho, assim. A gente sempre imaginou, no meu caso, assim, bah, vou trabalhar com audiovisual. Tu tinha citado... Não sei, tu quer conversar um pouco sobre a tua... É, foi como eu falei, eu caí de paraquedas, né? A minha vida era informática, junto com música. Aí eu acho que quando eu caí nessa área de audiovisual, essas coisas andam tudo muito junto, né? Principalmente música, né? Junto com edição e tal. Sempre gostei de fotografia e fui me aprofundar mais. E... E aí foi que eu tive a certeza. Tipo, tu consegue como... Fazer uma coisa que tu ama e conseguir sobreviver ou viver, né? Disso, eu acho que a gente tem que colocar a mão para cima e agradecer a Deus que não tem nada melhor que isso, né? Só queria saber também, agora que tu falou, como que surgiu a direção de fotografia para ti? Esse interesse? Surgiu, como eu falei, né? Há mais de 10 anos atrás, me convidaram, me lançaram tipo num desafio, né? Se eu conseguiria produzir algumas animações para a TV. Eu nunca tinha feito, mas como eu trabalhava com informática, eu fui atrás, comecei a fazer... Aquele tipo de coisa que tu começa a fazer, tu se dá bem no início e tu gosta, né? Do que tu está fazendo. A partir daí já convidaram para fazer algumas oficinas, não eu dar a oficina, receberam as oficinas para a fotografia e eu acho que daí me abriu a visão para esse mundo. E a partir daí, amei de cara e sempre estudando e buscando coisas novas e se reinventando. Acho que a gente nunca pode se fechar, né? E é isso aí. Tu tinha falado sobre um VT político que vocês fizeram em conjunto. Foi aí que surgiu a parceria e eu queria saber qual foi a primeira produção em conjunto de vocês dois. A gente tinha sido convidado para fazer um programa local primeiro, um programa de entrevistas local. Mas daí nos convidaram, que daí nos apresentaram, eu e o Jefferson, e o programa, o projeto não foi adiante. A gente ainda chegou a gravar algumas coisas para um futuro piloto para esse programa, que seria para o Extinto Canal 20 na NET. E aí não funcionou. E aí foram me convidar para fazer uma campanha política e me perguntaram, ó, a gente está precisando de alguém ou para edição ou para ficar na câmera. Para as externas, conhece alguém? Aí eu lembrei do Jefferson e recomendei ele. Como a gente ficou se dando bem, ficava ali naquela turbulência da campanha política, a gente começou a se dar bem, porque uma coisa que a gente primou desde o começo da Pastel é a questão da gente se divertir naquilo que faz. Claro que tem o estresse, principalmente a gente trabalha com comercial. Então, do tipo, a gente atende vários clientes aqui em Santa Maria, é tenso, tem a cobrança de prazos e tu tem um orçamento mínimo para fazer um VT comercial em Santa Maria. O cliente pede, ah, eu queria que o meu comercial fosse igual ao do Zafari, só que ele tem menos do que o comercial do Dolinho para fazer e aí que é o mesmo resultado. Então, é estressante nesse sentido, mas foi a partir daí. Aí a gente se deu muito bem nisso aí, criou a questão da Pastel e do tipo, o primeiro trabalho mesmo, fora a campanha, o primeiro trabalho foi daí esse teaser e o primeiro curta da Pastel, que a gente se uniu do tipo, cara, ninguém nos conhece como produtor, o que a gente vai fazer? Aí, conversando eu, o Jefferson, a Nata e a Bibi, se decidiu, ah, Mário, tu não tem nenhum roteiro e eu tinha um roteiro de 2004 de um curta de terror, que foi o primeiro a ser feito, o quarto escuro. Antes de a gente conversar sobre esse primeiro curta, como é que surgiu a Pastel Store? Não, foi nisso aí. A gente conversou falando sobre, ah, vamos criar a nossa produtora, vamos trabalhar juntos. É, porque acaba a campanha, a campanha por si só já é uma baita escola, eu acho que qualquer pessoa que trabalha nessa área, se tiver uma oportunidade de participar de uma campanha, conseguir participar de uma campanha, acho que é muito válido. E é um momento que tu fica muito envolvido, foram três meses, praticamente, se aluga uma casa gigante, tem uma equipe enorme, e tu fica três meses com o vento, sai de casa sete horas da manhã, volta meia-noite, uma hora da manhã, né? E aí no outro dia toca o despertador, tu já tem que estar, acho que tu emenda tudo. E aí no fim da campanha rola aquela coisa, né? Bom, e agora? Porque a gente para tudo para fazer uma campanha. Exato. Ah, voltar para o trabalho anterior, que eu já não... Sabe? Não, vamos dar um salto de fé, cara. Tipo, o Mário tem o conhecimento, o roteiro, direção, eu direciono, fotografia, edição, mas as meninas da produção, o repórter, vamos juntar isso aí, e vamos fazer acontecer, né? E aí a campanha ali foi em junho, julho e agosto de 2012, início de 2013, pontapé inicial na Pastel Store. Atualmente são só vocês dois na equipe ou possui mais alguém? Não, como sócios somos só nós dois. E do tipo, uma produtora, né, de pequeno porte numa cidade do interior, eu sempre brinco assim, fazer cinema no Brasil é difícil, no Rio Grande do Sul é complicado, em Santa Maria, né, vai na fé. Aí, somos nós dois os sócios, mas para todos os trabalhos, aí a gente terceiriza, né, o pessoal para a equipe, o pessoal para o áudio, maquiador, gente para o figurino, gente para a produção, né, os modelos, atores, né, isso aí tudo é terceirizado. E, claro, nós dois somos os sócios, a discussão é sempre aqui. Não sei se eu estou enganado, não, mas no site eu vi que foi formada em 2013, a Pastel. Isso, 2013. Nesse tempo, como vocês enxergam o papel de vocês na cidade de Santa Maria? Cara, é uma coisa difícil de dizer, assim, porque a Pastel em si, a gente é muito quieto na nossa, né, às vezes até as pessoas falam, ah, vocês têm que trabalhar mais na questão com o pessoal das associações de cinema, com o pessoal que produz audiovisual aqui, assim, mas a gente é muito quieto, eu já participei em, e não digo que não se deve participar, eu acho que deve ser ativo nisso aí, sabe, é importante, assim como tem movimentações do festival de cinema, com tudo isso que vai acontecendo, eu acho que tem que ter essa participação, mas a gente sempre foi muito numa coisa assim, do tipo, ah, vamos fazendo as coisas na nossa cabeça, vamos fazendo os nossos filmes, a gente sempre teve essa coisa do tipo assim, qual é o tipo de história que a gente quer fazer? A gente quer fazer filme de terror, filme de ação, sabe, a gente sempre brinca que a Pastel é uma produtora pop, sabe, pop no sentido assim de, ah, se alguém chegar, ah, tu quer fazer um filme, pode me apedrejar depois, se todo mundo quiser apedrejar, pode apedrejar, mas do tipo assim, ah, tu quer fazer um filme iraniano, alguma coisa, ou tu quer fazer Vingadores 23, ah, cara, eu quero fazer Vingadores 23, eu não quero fazer um filme iraniano, né, a gente quer se divertir, sabe, quer explodir coisa, quer fazer tiroteio, que é um dos objetivos da Pastel, né, tá no projeto aí, um filme de ação, um filme de ação, né, a gente quer criar esse tipo de coisa, sabe, se divertir, e mostrar para as pessoas que dá para fazer entretenimento legal, sabe, apesar da gente gostar, principalmente eu, Jefferson não é tanto, de gostar de filme de trash, né, eu adoro fazer filme trash, assim, aqueles bem exagerados, com muito sangue, muita coisa absurda, é, é, é para esse lado, assim, a Pastel, sabe, então, eu não sei dizer como a gente se vê, algumas pessoas às vezes chegam e falam, bah, bah, que baita trabalho de vocês. O que nós temos definido é que, se tu roda um curto, alguma coisa, às vezes ele fica engavetado, a gente quer que todo mundo veja. Ah, sim, a gente já bota no YouTube, aí, ah, tem pouca visualização no YouTube, ah, a gente faz exibição não sei aonde, a gente quer que as pessoas vejam, sabe, no dia, vamos terminar, a gente está, um projeto mais longo da Pastel, que é o Sede, que é uma longa-metragem, completamente independente, não tem apoio de nenhuma lei de incentivo, não tem apoio de empresário de Santa Maria, empresário de Santa Maria, né, apoio, nada, a gente faz do nosso bolso, e, consequentemente, a gente vai fazendo, né, do tipo, a gente já finalizou, demorou quatro, cinco anos para finalizar, agora faz, sei lá, dois anos que está, só, eu paro, estou selecionando todas as cenas que eu quero, para depois, né, o Jefferson fazer a montagem, para depois ter finalização, então, vai, vai muito tempo, porque sempre, vai de acordo, é um projeto diferenciado, é, exato, ele não curta, é um longa, de ficção científica, sabe, então, envolve muita coisa, assim, mas é aquela coisa, ah, vamos fazer uma história, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme, ah, vamos colocar uma astronauta, depois de estar dez anos no espaço, voltou para a Terra, e Santa Maria não existe mais, né, então, tem várias complicações disso aí, o Jefferson trabalhou um monte na fotografia, no filme, sabe, é um filme que foi tendo o projeto crescendo, era para ser um médio, daqui a pouco ele já virou um longa, né, então, ele é, ele é longo, sendo bem redundante, mas, né, é sempre aquilo, a Pastel História é uma produtora comercial, né, então, nós temos o nosso foco, o nosso ganha-pão, como está falando, o nosso ganha-pão, é a publicidade, né, é o institucional, a gente faz trabalhos institucionais para várias empresas da região, e, então, nas nossas, nossas horas vagas, desculpa, é que a gente se organiza para fazer um curta para a gente, não tem aquela questão do tipo, ah, vamos fazer o curta nessa semana que é assim, né, a nossa pré-produção é picada em módulos, a gente vai fazer do tipo, filmou uma diária em maio, aí acaba fazendo a segunda diária do filme em junho, em julho, porque é um trabalho comunitário, digamos assim, todo mundo, é porque está afim de fazer, sabe, os atores, os figurantes, o pessoal do figurino, o pessoal da arte, o maquiador, né, a gente só fala assim, olha, a gente... Que são as pessoas que, desculpa, que são as pessoas que trabalham também no comercial da Pastela, quando a gente fala assim, ah, nós somos os sócios, até para assim, ah, nós somos os sócios e pintam o trabalho, a gente sai ligando para pessoas que a gente não conhece, não, a gente tem uma base, a gente tem um cara que a gente sempre trabalha, que faz a imagem aérea, que está tomando café com a gente na produtora, e ele tem um outro trabalho com imagens aéreas, a gente trabalha com um cara do som, que já trabalha com a gente faz muito tempo, e ele tem o nicho dele também, então são pessoas que estão envolvidas, a Pastela é uma família. Já é uma equipe mais fechada, é uma equipe mais fechada, é uma família, tanto que a gente brinca quando a gente posta alguma coisa, ah, os pastelíneos, ah, essa produção, os pastelíneos se reuniram para trabalhar na produção tal, né, e é uma coisa que ficou. Antes da gente ir para o intervalo, tu falou um pouco sobre o fazer audiovisual em Santa Maria, eu queria saber como é que vocês enxergam a cena audiovisual na nossa cidade de cultura. Tem muita gente fazendo, sabe, sempre, inclusive pela questão de incentivo à produção, tem gente que se empenha, nós temos um festival de vídeo cinema que é muito conhecido, que a cada ano tem mais inscrições do Brasil inteiro, tem muita produção local, sabe, e dos mais diversos segmentos, tem filmes mais sérios, mais densos, tem o nosso lado que é esse lado mais pop, mais degustado trash, da ação, assim, tem muita gente fazendo material, a gente vê isso acontecendo. Santa Maria tem um problema que é meio crônico, que é uma cidade bagunçada por natureza, né, muitas vezes a gente discorda, a gente brinca, ah, Santa Maria é a cidade de cultura. Eu, cara, tem o nome cidade de cultura, mas por questões, né, da, da, políticas, por questões empresariais, Santa Maria hoje em dia é conhecida mais como capital do X, do que como cidade de cultura, né, hoje em dia a gente vê as pessoas xingando a Universidade Federal, né, então, tu fica meio estarrecido, que cidade de cultura é essa? mas continua sendo porque tem, tem a Pastel, tem, sabe, tem outras produtoras, não vou falar concorrência, tem outras produtoras aqui assim, né, tem o trabalho da TV Ovo, tá todo mundo envolvido pra fazer alguma coisa pela cidade, né, mas aí é uma luta eterna entre quem quer fazer e quem tá dificultando por não acreditar na produção daqui, né, então tem essa luta paralela, mas é um pessoal abnegado, isso em todas as áreas, na dança, no teatro, né, tu pode ver a quantidade de atores e de teatro que são ótimos daqui, aqui em Santa Maria, e músicos, em todos os segmentos culturais, né, o pessoal tá batalhando, no audiovisual é a mesma coisa, acaba sendo mais complicado porque o audiovisual às vezes depende de muitos profissionais, né, a gente não consegue fazer um filme, imagina o Jefferson fazer a direção de fotografia se não tiver um cara pra cuidar da parte elétrica legal, né, são muitos técnicos envolvidos, ah, vamos fazer um filme, putz, mas equipamento de som, e mais do que equipamento de som pra fazer a captação de som direto, se não tiver o profissional ali, um microfonista, né, que é uma galera que tá toda atrás, né, nas nossas produções ainda é um grupo pequeno porque a gente se dobra, né, o Jefferson é diretor de fotografia, é câmera, é carregador de equipamento, eu sou diretor, roteirista, mas também pego na produção, carregamos coisa, né, a gente faz sanduíche um dia antes pra toda equipe, o cara se vira, sabe, a produção audiovisual é assim, né, mas... É pelo amor mesmo. É pelo amor, é tu gostar de fazer, sabe, é viciante, depois tu vê o resultado de um filme, no nosso caso, assim, a gente acha muito legal o resultado de um filme, principalmente porque essa questão de fazer filme de terror, né, o trabalho, às vezes, o escuridão, que a gente vai falar, o escuridão tem uma equipe de cinco, seis pessoas, sabe, cada um em três funções pra conseguir fazer, e fizemos o filme em uma tarde, uma noite, né, puxado, por gostar, sabe, por acreditar, que o resultado depois a pessoa vendo assim, cara, vocês fizeram um filme de terror em Santa Maria, né, eu acho que tu pode falar... É impresso, é impresso o resultado final, de que todo mundo gosta ali do que tá fazendo, né, é evidente, e não só no fictício, nos nossos trabalhos comerciais também, mais ou menos funciona assim, né, do tipo tu, que nem o Mário falou, o cliente quer um VT do, do supermercado... Do Zafri. Do Zafri. 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 Patrocínio. É, quer um VT do Zafri, mas tem um orçamento do Dolinho, né, e às vezes tu tem que fazer, porque também a gente tem que aluguel, tem as questões... até porque em Santa Maria a gente não tem nenhum orçamento do Dolinho, né, uma pitulinha chorada, ainda vai. É, e a gente faz assim, tipo, então se imprime depois no resultado final, que a galera curte o que está fazendo, porque também se não curtisse, nem sairia, né, do papel. Obrigado, gente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais o bate-papo aqui sobre o Curta Escuridão. A Caçação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo DETR-RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A Caçação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. O DETR-RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos dois anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem, além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do Detran RS. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui, outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal, aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que agendo minhas coisas no INSS pelo aplicativo. A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida, né? Estamos de volta com mais Curta na TV aqui pela TV Câmara. Hoje estamos recebendo o Mário Finardi e o Jefferson Villanova Reis, que são diretores e diretor de fotografia do Curta e Escuridão. Para conversar agora nesse segundo bloco, eu queria saber como que surgiu a oportunidade de gravar esse Curta. O Escuridão veio na ideia de que a gente estava há muito tempo envolvido com o SED, que é o nosso longa-metragem, e do tipo, a gente já estava com vontade de fazer outra coisa, porque do tipo... Secoçando. Secoçando para fazer algo novo, para poder filmar, para ver resultado, porque do SED a gente sabe que ainda vai demorar. E eu tinha essa ideia de, quando a gente fez o Quarto Escuro, transformar ele em algo maior, que foi o primeiro Curta e o primeiro trabalho da Pastel, foi esse filme de terror. E aí eu tinha a ideia de transformar isso meio que numa trilogia, falando sobre escuro, ou noite, ou algo assim. E aí no final de 2017, correto? Final de 2017, começo de 2018, por aí, a gente resolveu fazer o Escuridão, que é, digamos assim, o começo da história... É um pré-quill, né? É, um pré-quill do Quarto Escuro, né? Então, é uma história que se passa em 1920, 1930, assim, no interior de Santa Maria, e foi bem nesse sentido, assim, cara, está na hora da gente dar pastel e fazer outro Curta. Vamos brincar mais um pouco, vamos se divertir mais um pouco. Aí o roteiro, eu já tinha um esboço de roteiro, né? Baseado numa lenda urbana, aí eu conferi isso aí... Eu queria só, a curiosidade mesmo, qual seria a lenda urbana? É uma lenda urbana, se eu não me engano, japonesa, da criança embaixo da cama, que é um pai que vai dar boa noite para a criança e ela fala que tem alguém embaixo da cama dela, sabe? E aí eu vi isso aí, eu gostei dessa ideia de alguém dizendo que tem alguém, né, em algum local, e transformei isso aí, que é outra característica da pastel, as nossas histórias sempre são em Santa Maria. O Quarto Escuro, Santa Maria, o sede, o filme de ficção científica em Santa Maria, a minissérie, a websérie que a gente fez para a internet e outro Curta da pastel, que é a Estranha Verdeçada Boy, o filme. A gente sempre deixou muito claro, né, que é para fazer nas ruas de Santa Maria. Tanto que os personagens, eles comentam, ah, tu viu o que aconteceu no calçadão? Exato. Tipo, pá, fui passar na presidente lá, ia cair, né? Exatamente. De certa forma, para valorizar um pouco a nossa cidade. Isso, isso. E para o pessoal se identificar, sabe? No começo, a websérie do Soda Boy foi em 2013, e do tipo, a gente estava gravando, e estava gravando um episódio, já era período da Feira do Livro. Ah, direto, a gente fez os personagens estarem escolhendo um livro, né? E a mesma coisa, o Escuridão. A gente sempre deixa bem claro que são histórias no interior do Rio Grande do Sul, são histórias específicas em Santa Maria. O roteiro, então, teve a inspiração da lenda urbana japonesa. Isso. E eu queria saber de onde tu tirou as tuas inspirações para compor a fotografia do filme, a questão das poucas luzes, enfim. A fotografia desenvolvida em cima do que o Mário passa como referência, estilos de filmes de terror que são mais famosos, né? Nesse sentido. Eu acho que é uma característica da pastel. A gente pega uma fotografia de um filme que bombou no cinema, um filme comercial, vamos colocar dessa forma, um filme comercial, que é aquele filme que tu senta, que tu assiste, tem cenas legais, tu se identifica e transfere isso para dentro de Santa Maria. Então, a gente tenta imprimir isso em qualquer resultado final, seja comercial ou ficcional. A pessoa vai sentar, vou citar o exemplo do Sede. O Sede, acho que os cinco primeiros minutos ali, ela está no módulo, o módulo falha e ela começa a cair, e aí cai em Santa Maria. Quem está vendo essa cena vai ver muito efeito especial, vai se perguntar o que está acontecendo e onde está acontecendo, e a pessoa que está olhando de Santa Maria vai ver, pô, mas ela caiu em Santa Maria, e saiu faísca, saiu fogo. Acho que depois deve estar passando aí um trechinho dessa cena para o pessoal entender qual é o resultado final que a gente tenta chegar. O Sede O Sede E assim com os outros filmes também. No Escolidão, o Mário passou para mim as referências, a gente tenta imprimir essa textura mais comercial, de um filme comercial realmente, que tem um ritmo comercial, e quando a pessoa identifica que é Santa Maria, junta tudo isso aí, é uma coisa que o pessoal não está acostumado a ver. E aí valoriza a cidade, valoriza o audiovisual aqui, valoriza as pessoas. Tu pode citar uma das referências? Porque na cena final eu achei muito parecido com O Chamado, no momento que a menina sai da televisão. Não, não foi O Chamado. Foi... Cara, é um filme muito ruim, por sinal. Mara, se eu não me engano, o filme. Que é sobre um distúrbio de sono, alguma coisa assim. Mas o filme é ruim, mas a fotografia eu achei muito legal, porque eu queria, assim, muito pouca luz. Sabe? Do tipo, eu cheguei àquelas coisas muito legais para o Jefferson. Eu só falei para o Jefferson, cara, eu quero um filme escuro. Tem como fazer um filme escuro do tipo, é só uma vela que eu quero. É o que o personagem usa. Exatamente. Então teve toda uma função para conseguir fazer os relâmpagos e o efeito. E essa luz, que não é só da vela que ele está ali, mas é essa luz que tem ali para dar essa ideia que é só a vela que ele está iluminando. Então aí o Pipina com ele. É, como eu falei, é a questão de estar chovendo em determinado momento do filme com relâmpagos e tal. E aí estava um solaço no dia. Estava um solaço. E as pessoas que assistiram, estava chovendo no dia. Porque tem barulho. Era de noite no dia. E ele estava um solaço. Então é isso. A gente gosta que a pessoa estava de noite, estava chovendo, estava relampiando. Era isso que estava acontecendo. É o que a gente conseguiu passar. Passaram muito bem. Obrigado, obrigado. As locações então são em Santa Maria, mas especificamente vocês podem citar onde foi gravado o curto? Foi ali na Vila Belga, né, num... Eu esqueci o nome que se diz. Num... Antiquário. Antiquário. De um antiquário ali na Vila Belga. Toda a locação foi feita ali porque do tipo... O antiquário tem muitos objetos. E como o filme é muito escuro, dava a ideia de que todos aqueles objetos eram os objetos da casa. As cristaleiras, os candelabros, as coisas assim. Então funcionou. E a parte externa da casa é um galpão de... Pra churrasco, né? Um galpão antigo que tem no fundo desse antiquário. Que aí foi a parte externa da casa. Que essa sim foi o único momento que é de noite. É, e um adendo importante. Logo no início, nessa cena, eu tô fazendo um tilt, né? Descendo pra mostrar a casa, saindo do céu pra casa. E realmente enfeiou muito tempo nesse momento. E a hora que eu tô descendo caiu um raio. Foi muita coincidência. Isso não é efeito especial. Isso aí aconteceu de verdade. Isso não teve medo do nosso. Foi coincidência. E como no audiovisual acontece. Tipo, aquela é a primeira cena do filme, mas é a última cena que a gente filmou. O tempo começou a fechar. E a gente, vamos, vamos, vamos. Começou a ventar, começou a pingar. É aquela correria, né? Que também faz parte do nosso... Exato. A gente sempre extrapola os tempos. A gente sempre faz um curto. Ah, vamos fazer esse curto. Ah, não. A gente fecha ele nessa diária aqui. Fecha, óbvio. Não, não fecha. A gente se engana. Aí fica sempre essa correria no final. Mas eu acho que o antiquário combinou muito pelo fato do filme se passar numa época muito antiga, né? Sim, 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 sim. Quem é que pensou nessa locação? Aí foi uma questão, uma das pessoas da produção, uma das produtoras, a Miriam Tasqueto, uma amiga, ela não trabalha com audiovisual, mas ela entrou como produtora de locação porque eu comentei com ela e ela falou sobre esses locais. Ela falou de uma casa antiga, falou desse antiquário e daí ela me levou. Quando eu cheguei ali, pá, perfeito. Sabe? Dava todo o aspecto de lugar muito antigo, né? E amaldiçoado. Eu acho que por causa... Isso é uma lenda daí dentro da pastel. Todo mundo adoeceu depois do curto. Todos? É. Todo mundo adoeceu, um chegou aqui, um foi hospitalizado, a atriz foi hospitalizada, o fotógrafo estil caiu de costas e teve uma lesão, eu passei muito mal, já todos... Acho que foi no Exorcista também que aconteceu. É, exatamente, foi a única coisa. Tá, agora vai começar todo mundo morrendo. Eu já falei, o próximo que eu quero fazer é uma comédia. É, terminou essa trilogia do terror agora com o Sombras, que é o último que a gente ainda vai finalizar. E um adendo sobre o som também, que é importante, eu acho. Ah, é verdade. Logo no início do filme tem um aviso ali, já que nós não contamos, ainda não produzimos para ter HX e 3D e Diablo 4, tem um aviso ali, coloque seus fones, porque a gente teve um cuidado, e as pessoas têm que assistir esse curta com um fone, porque a todo momento tem um barulhinho, alguma coisa... E cria toda uma atmosfera. E cria uma atmosfera, tipo, dá um barulhinho aqui, o personagem olha pra cá, dá um barulhinho ali, olha pra cá... Mas é muito sutil, né, que é um cuidado que o Jefferson teve, porque assim como o filme é sombrio, o nome é escuridão, é um filme de silêncio, não tem muito, não é barulho alto, são coisas para tu prestar atenção, sabe? Então, esse aí foi todo um cuidado que ele teve pra isso. Tu citou a Miriam Tasquetes, se vocês pudessem falar um pouco mais da equipe de produção... É, não, vamos puxar aqui... É, pegar uma colinha, porque depois a gente esquece de ninguém. Eu não esqueci ninguém, apesar da equipe ser pequena, eu posso acabar esquecendo. Vai, o senhor faça as honras. Ah, obrigado, vou ter que tirar o óculos pra ler. Legal. Tá, a Bruna Lima e o Guilherme Sena, que são os dois atores, né, Isabel e o Olavo. A direção de fotografia do Jefferson, né, teve o Jackson Marques, que foi assistente de fotografia elétrica, o Alexandre Martins na fotografia Steel, na produção a Mariana Fantinel, a Miriam Tasqueto e a Natália Miller. E no make, no hair, né, cabelo e maquiagem, a Nicole Maziero Matias. E a trilha sonora foi o Jefferson toda que fez em cima de trechos, de coisas que ele buscou pra... E a direção toda. Ah, tá, sim. Direção minha, direção de fotografia do Jefferson, né, edição, finalização do Jefferson e roteiro e direção são meus. Essa equipe é a mesma pra todos os curtas ou foi fechada só pra essa produção? Não, 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 já o Sombras que a gente fez agora já foi um envolvimento muito maior, né, já é uma equipe maior, foi uma parceria da Pastel com a Línea Audiovisual, com a Cáceres, né, do Alex Cáceres, da M2 Drone, da Focus, porque aí já foi daquelas coisas um pouquinho mais grandiloquentes que a gente tem mania de fazer e, né, fomos buscar outros equipamentos, uma outra equipe, um maquiador profissional pra outras coisas, né, foi crescendo. De acordo com o trabalho, a gente faz uma nova equipe. O Curta foi selecionado pra participar de Santa Maria e Vida de Cinema. No ano passado. Eu queria saber de vocês qual foi o sentimento de vocês de participar, de ter sido selecionados, e se vocês já participaram de algum outro festival. Não, foi o primeiro, foi justamente naquilo que o Jefferson falou assim, ah, a gente faz filme pra se divertir, pra colocar pras pessoas assistirem. Aí quando teve ali o festival, cara, vamos mandar. Aí a gente tinha o... com prazo pra mandar, tinha o... O Escuridão. O Escuridão. De quem trabalha dentro de produtor audiovisual. O estresse com clientes e aquelas coisas assim, é uma comédia, são duas locações com um ator só, que é o editor que tá de saco cheio dos clientes que ficam incomodando pra pedir alteração, né... Mas é ficção, tá, cliente? É, a gente ama vocês, tá, estamos esperando vocês na Pastel. Beijo, me liga. Pode ligar mesmo. E é isso, e aí o... Eu esqueci o que eu tava perdendo, mas é isso, aí a gente vai criando outras equipes de acordo com os trabalhos. E no... E claro, tem o Curta participando do Santa Maria Vídeo Cinema, é uma honra, né? Claro, ah não, muito massa. A gente só vê trabalho legal e vê o nosso ali no meio, ainda vê... Vamos ver o processo, tá legal, muito legal. Não, não, não tô desmerecendo o nosso, mas o tipo, o Santa Maria Vídeo Cinema sempre teve grandes filmes, sabe, produções nacionais. E aí o nosso ser selecionado, um dos nossos ser selecionado, é muito legal ver, assim, a reação, vê uma pessoa... E a gente entende porque, assim, ó, os nossos trabalhos do tipo, é... Não é nem questão das pessoas gostarem ou não, sabe? A gente quer que o pessoal veja e se anime a fazer. Sabe aquela coisa do movimento punk, assim, do vai lá, do it yourself? Vai lá e faz o teu, sabe? Do tipo, ah, se o Mário e o Jefferson estão fazendo... Esses dois estão fazendo filme, eu vou fazer o meu filme, sabe? Então, o acesso aí, os equipamentos estão aí, né? Dá pra fazer... Celular. Um celular, dá pra fazer... Tudo que é tipo. É tentar, sabe? É buscar. Estuda e começa a fazer filme que uma hora tu começa a acertar. E do tipo, a gente vê numa tela grande ali na SESMA, um filme sendo exibido pra todas as pessoas, né? E, óbvio, filme de terror. É um dos gêneros que mais as pessoas ficam divididas entre gostar e quem não gosta odeia. Então, é legal isso aí. A gente curte muito. E, pô, uma... Muito rápido, antes de tu encerrar. O Guilherme Sena, que é o ator do filme, que faz o papel do Olavo, junto com a Bruna Linma, que é a Isabel. O Guilherme Sena tá estudando na Escola de Cinema em São Paulo. E um dos professores dele, ele mostrou o filme que ele fez aqui em Santa Maria, um dos professores dele olhou assim, Cara, que massa, lá no interior do Rio Grande do Sul vocês fizeram isso aí. Ah, mas que equipamento e quantas pessoas, não sei o que. Ele mostrou ali, o cara olhou a ficha técnica, o cara ficou... Aconteceu com o SEDE também. Com o SEDE também. Em Porto Alegre assistiram o trecho do módulo. E, tipo, mas onde que foi feito isso? Ah, em Santa Maria. Não, não foi feito lá. Não foi feito lá. Quem sabe uma filial da Pastel Store em São Paulo. Se tiver um investidor, tamo aí. Eu queria agradecer muito... A gente se vende barato. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Adorei o bate-papo. Desejo muito sucesso na carreira de vocês. Valeu, obrigadão. Pra finalizar o programa, a gente vai assistir o Curta a Escuridão. E até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo programa. 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 Olá. 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 O que tem aqui dentro? Tem alguma coisa dentro de casa? O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? ala Eu disse, Isabel, não tem nada aqui O Rafa? O Rafa? Tem alguém dentro da nossa casa? Tem alguém dentro da nossa casa? Abram da nossa casa? Então tira a sua vida para o nosso coração. É isso que vamos fazer uns realmente mais interessantes para fazer sua vida. O que é isso? 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 O que é isso?